E agora a gente vai falar de basquetebol, o César e Franca segue invicto na competição São 24 partidas, 24 vitórias no campeonato A última vítima foi o rival, Baldo Basquete, e a vitória saiu por 90 a 82 no Pedro Cão O David Jackson foi, é claro, o destaque da partida Teve 18 pontos, 8 rebotes e 4 assistência Outros jogadores também alcançaram a marca dos 10 pontos Eles, Lucas Mariano com 16, e ainda teve um rebote e uma assistência O Mike Smith alcançou 13 pontos com um rebote e uma assistência O Lucas Dias, 13 pontos, 2 rebotes E o Jonathan Luz que deixou a quadra com 10 pontos, 7 rebotes e uma assistência Bom, o César e Franca segue agora com uma invencibilidade aí de 32 jogos Indo para 33, pode bater o próprio marca do Bauru para alcançar as 35 vitórias consecutivas Somando-se a outros jogos da Champions das Américas e também somando-se ao Super 8 Ou seja, vai se consolidando O jogo foi equilibrado, primeiro e segundo quarto, só deu Bauru praticamente O César e Franca teve que fazer muitas ações para conter, inclusive, o ataque forte de Bauru Que estava muito compenetrado, mas outra parte do terceiro quarto, aí o jogo virou, meu irmão Vieram as cestas dos 3 pontos desse cara aí, ó Santiago Scala, o Mike Smith também fazendo a diferença David Jackson e o bicho pegou O César passou à frente do placar e tomou a dianteira Levando, portanto, o jogo com 8 pontos de diferença Segue invicto, segue feliz e com o Elinho, Márcio, Lucas Dias, Lucas Mariano e Jorginho Lá no Sul, já no Rio Grande, para poder fazer parte da comitiva da seleção brasileira A delegação que já está treinando, treinou hoje e vai enfrentar Porto Rico, quinta-feira E depois, no domingo, a seleção americana O Brasil está junto dos Estados Unidos da liderança do grupo Se vencer uma das duas partidas, já está classificado para a Copa do Mundo Se vencer as duas, pode se classificar em primeiro lugar Dando, assim, realmente, um salto muito grande para a Copa do Mundo, viu Samuel Sintra? Pois é, e vamos ficar na torcida, né? E parabéns mais uma vez aí, Guilherme do César e Franca Basquetebol É isso aí, amanhã a gente vem para falar de Francana Do jogo do São Paulo também, que joga amanhã E muito mais aqui no esporte do JR23 Samuel Sintra, boa noite para você e para toda a nossa audiência Um abraço, Celso Kinder Com ele encerramos o JR23 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço